Hi guys! Brincadeira gente! Oi meus amores, tudo bem? Eu espero muito que sim! Hoje eu trouxe mais um vídeo de mastigação e eu espero muito que vocês gostem e pra me ajudar, deixa bastante like no vídeo, beleza? E muito, muito, muito comentário, tá bom? E é isso, bora comer muitas frutinhas! E até a próxima! E aí É muito bom. Vamos comer um kiwi Eu trouxe uma faca Tá docinha Tá docinha É muito bom. Agora a minha fruta preferida Qual é a sua fruta preferida? Comenta aí embaixo Ela tem bastante água Olha o tamanho dessa uva Gigante E aí E aí É muito bom. Or take Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh É muito bom. É muito bom. É muito bom. semente vocês querem ver eu cortando o que eu mais gostei foi a uva verde aqui eu vou colocar Então, vamos lá. O que é isso? Chega de frutas Eu tô muito saudável Pro meu gosto Um beijo E até o próximo vídeo Bye